Desde a primeira vez que eu te vi Eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco O meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso Meus queridos amigos, estou aqui no sol Porque eu sou um escondidinho Como você pode dar um zoom lá Olha aquele Z ali Vamos fingir aqui que nós temos aqui O meu garoto ali Ele tá com uma crush nova, você acredita? Ah, o vulgo, o Bela? Isa, Isa Aí ele falou, lembra que ele falou que tem uma crush Com a letra I? Eu acho que a gente vai descobrir agora Antes de começar a cap de uso, deixa muito like Vamos bater uma meta de 40 mil likes Não esquece de comentar aqui embaixo pra engajar o comentário número 1 Desce aqui comentando o número 1 pra engajar nos caras Estamos com umas 6 milhões Então nós temos 2 vídeos por dia 2 e 7 horas da noite Então não perca o hashtag maratona aqui do canal E se inscreva no canal do TB House Que tá aqui na descrição ou no comentário fixado Agora a gente vai chegar de surpresa Vamos conhecer quem quer saber Nossa, não, viajou demais agora Quem você tá falando? Ninguém Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Agora que a gente chegou aqui pra conversar Cadê? Pode morrer? Ô, 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 Izzy Você quer aparecer? Tá bom Você quer aparecer? Então tá bom Não vem pra cabeça agora Agora ele arrumou pra cabeça Calma aí, deixa eu me arrumar Então eu tô bofeia, calma Essa é a Tainá Oi, tudo bom? Boa aí Prazer Prazer Não tá feia não, tá bonita Ah, você tava cavalgando O Canos gosta O Canos gosta de cavalgar Ele adora Ah, eu amo Tá, vamos esperar então a Bela se arrumar E aí a gente vai mostrar a Bela É só crush mesmo É Alô, meu palúcio Porei, porei, não É que você me botou uma posição ali que não tem como, né Segura aqui É a primeira vez que eu tô vendo ela Canos, Canos, Canos Nossa, meu cabelinho tá rebelde hoje Hoje? É, todo dia tá rebelde, né, mano Não, mas tá legal, tá legal Eu gostei desse cabelo A Bela tá fazendo uma produção aqui Com vocês, a crush do Canos Fala oi, Bela Oi, gente Só que sabe o problema? É Eu tinha falado assim Não, Canos, pode trazer aqui Pra apresentar pra gente e tudo mais O problema é que eu moro em Brasília É um pouco longe É um pouco enganada Tipo, Londrina e Brasília É tipo uns mil quilômetros Ah, mas É, ainda tem uma diferença Mas é legal ter essa diferença também Não é? Que legal Não, tipo Porque daí Incentiva você a querer conhecer a pessoa Entendeu? E vocês nunca se viram, Bela? Pessoalmente? Pô, meu Deus Não, a gente conversa faz o quê? Uns dois meses? Hum? Um mês? Nossa Eu acho que era o nosso É, ele tá bem Me apaixonar, tá? Ô, ô, ô Mas assim Por que que a gente Que eu vim aqui Olha meu cabelo legal O que que acontece? É, o Canos Ele, ele tá lá na casa de gravação Aí do nada dá de noite O Gafanhoto Cadê o Gafanhoto? O Gafanhoto Tira a foto no grupo Assim, olha lá o Canos O Canos sumiu Tá falando com a Crush Gafanhoto Cadê ele? Agora ele vai sumir do banheiro Ele sumiu, é Mas tem muita gente E aí, Bela A gente queria conhecer Quem que é A prometida do nosso Canos, né? Porque normalmente assim O Canos é muito comprometido Aí ultimamente Ele tá saindo Ele fica no celular Aí ele vai fazer vídeo Vocês fazem vídeo chamado? Fazendo bastante É? É por isso que você tá voado Às vezes De vez em quando É, de vez em quando Fica pensando na Bela, né? É, então É, ele até perde na sinuca, tá? Eu perco na sinuca Ele perde o rumo na sinuca Quando você vai falar com ele Futimeza É real Futimeza Não, a gente faz futimeza à noite Futeimeza nada É Bela Mesa, filho Bela Mesa Bela Mesa, filho Ele sai do Futimeza lá Que é a minha dupla Embatida Ele vai lá Conversar com a Nossa Senhora Então assim A gente quer conhecer você Agora ele tem que bancar uma passagem Pra você vir pra cá Nossa Senhora Concorda Vamos subir essa hashtag aí, pessoal Vamos bater Vai subir a hashtag Qual vai ser a hashtag? Vamos dar aí Hashtag Cano Paga Passagem Cano Paga Passagem Canos 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 Paga Passagem A Bela vai entrar pelo cano Desnecessário Depois fala dos meus comentários Desnecessário É Não, o Gabriel superou a Tainá agora A Tainá, ela inventa cada piada com cano Não, deixa que eu levo o vídeo aqui Então, fala agora Pode deixar Vai, vai Você vai sentar os trocadilhos agora? Não, não Não vou não Vou ficar na minha agora Vou ficar Comberna, eu vou falar agora Um papo zero pra você Aqui Aqui Você literalmente vai entrar pelo cano Viu Porque isso aqui só fala Viu Isso aqui só fala Eu? É Por quê? Eu sei, eu sei Ele só fala mesmo Ele é mudo Ele fala muito mesmo? Só com você, viu? Nossa, a câmera Você tem que andar no seu branco No cano Eu tô ficando velho Eu tenho que ir pra aula Ele não deixou dormir Não, peraí Fala isso na câmera Fala isso na câmera Ó, eu tenho que ir pra aula E ele não deixou dormir Faz fule comigo Não, mentira Eu conheci a mãe dele já Doçamos testes aí Quê? Conheci a sua mãe? Ah, pareceu lá na chamada Daí ela conversou com a minha mãe Ah, não apresentou pra mim Não, mas você pode conhecer também Você não é importante Fala assim Não, a Tainá Não, a Tainá Ela bota o fogo no parquinho Entendeu? Você quer conhecer minha mãe também? Estou extremamente chateado, cara Não, você vai conhecer minha mãe também Ele já tá fazendo carícias ali O cano O cano ele conquista O meu namorado assim, entendeu? É assim que ele conquista Aqui no carinho Cabelinho Assim, ó Tu vai roubar a minha corrente cravejada de ouro, hein? Faz strip cheese Strip cheese Deus do céu Pode falar pra ela que é todo homem que se ganha assim É verdade É, ó É, sim É carícias aqui É carícias aqui, ó Mas, ó Ô, Belo, é um prazer te conhecer, tá bom? É, eu deixo aberto mesmo Se você quiser qualquer dia Vem conhecer o seu crush Pessoalmente aqui É só colar aí com nós, fechou? Um beijo Um beijo Um prazer em conhecer vocês Beijo, prazer Vai continuar falando aí? Não, vamos desligar Dá uma explicada, né? Depois você vai falar Deixa ele dar uma explicada aqui Sobre o que tá acontecendo aqui, ó Meu Deus, tá Beijo, tchau Beijo Vamos lá, né? Vamos lá, meu carinho Vamos lá, né? É motivo da insônia O tempo é todo certo O motivo da bela insônia dele Da bela insônia A Thayna e os trocadinhos Essa porra Essa é uma deitona Não, muito boa Mas o que você quer que eu explique assim? O que você explique, cara? Não, tipo, eu conheço Eu quero te explicar a pombinha assistindo a gente aí Dá um pouco na pombinha Mano, faz uma cota aquela carinha, né? Nossa, o Floquinho não viu ela, hein? Vai Ainda foi Ele tá aqui Ah, vai, vai Não, tipo, eu conheci ela porque ela também monta cavalo, né? Eu nunca vou levar pra maturidade esse negócio de montar cavalo, cara, velho Nunca, mas eu vou porra Daí, tipo, eu conheci ela porque ela também montava Daí eu conheci ela pelo Instagram Ela me seguiu Daí eu falei, ó, tá bom, né? Eu já segui ela Daí ela respondeu em stories meu Daí rolou? Daí que começou Daí eu falei, vou aproveitar a chance E vamos, né? Vamos ver Daí a gente começou a conversar bastante, bastante A gente conversa E nisso, Vitória foi pro pau, já era? Não, Vitória, ela já foi pra outro caminho, entendeu? Eu fui pra cá, Vitória foi pra lá Ah, então... A Vitória ajudava pro Cauê Então eu tenho que seguir meu rumo também Com certeza Acordito nisso também Mas por que eu não formo aqui de Londrina, de Rolândia? Ah, cara, porque tem que ter aquele negócio, sabe? Que é a dificuldade Que é a dificuldade Quando é muito fácil, não dá Tem que ser difícil, entendeu? Nossa, mas esse aqui é difícil Muito difícil Nossa senhora, esse aí é aquele que, tipo, gosta de sacrifício, sabe? Não, mas faz um tempo que eu já tô numa procura aí de... Ah, não sei Eu procuro uma pessoa Não, eu procurei longe, entendeu? É, não sei Eu procurei longe Deve ser a Prometida A Bela Prometida A Bela Prometida É Tá aprovado? Tá aprovado Tá aprovado? Tá Não sei se você tá feliz Eu tô Ah, então é isso que importa É isso que importa Se a pessoa for ruim, se ela estiver feliz, eu vou falar não Aí quando ela vir pra cá, pode apresentar Só que fala pra ela não assustar, né? Só pra ela não assustar Ela tem que acostumar aqui com o clima Aqui Não, mas é isso É isso mesmo? É isso Então eu posso fazer uns vídeos pra você ver? Deixa aberto aí, mostrou lá Pode ser Vamos lá Depois eu passo o número dela Posso Instagram Eu e o Tanana Vamos sentar ali Vamos ter nossas ideias Vai rolar umas ideias Ina bolantes Porra? Deixa eu falar pra você ver O Kanos, ele só entra pelo Kanos Literalmente Tadinho do Kanos Coitado do Kanos Então gente Peguei o Kaninho do Flágar Ele levou super de boa Explicou pra gente Espero que vocês tenham conhecido a nova crush Do nosso guia do Kanos Vamos tentar fazer esse encontro Pô Vamos subir uma hashtag Vamos tentar Vamos fazer um encontro de crush Então é isso, gente Beijo Obrigado, Bela, por participar Deixa o like aí Se você quiser que eu faça cansa Tchau Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau